Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo direto ao ponto, então já deixa aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu tenho uma dica rápida pra você que gosta de fazer uma renda extra com apostas esportivas. A BraxBet acabou de liberar uma aposta gratuita no valor de R$10 para os novos usuários. É isso mesmo. Você que for dar o seu cadastro, o seu primeiro depósito vai garantir um freebet de R$10 pra começar com o pé direito nas apostas esportivas. A BraxBet paga na hora via Pix sem nenhuma burocracia, tem altas cotações no futebol, além disso, mais de 300 jogos no cassino. Não perde tempo. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado pra você curtir a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Agora, vamos falar do Galo? Vamos trazer uma declaração do Cuca que eu achei bastante interessante durante a entrevista na sua chegada ao time do Corinthians. O Cuca falou de diversas situações, falou do Hulk, falou do Bernard, mas ele acabou explicando algo que eu acho que todo torcedor do Atlético e até mesmo de outros clubes gostariam de saber por que o Cuca não consegue ficar muito tempo nos clubes, por que ele sempre abandona o barco, por que ele não renova o contrato, até que na primeira passagem que ele teve pelo Galo, ele conseguiu ficar bastante tempo, mas acabou deixando o Vazar que sairia para o time do Xandonglunay. O Atlético foi um fiasco naquele Mundial, acabou perdendo para o Raja Casablanca. Depois, na sua outra passagem, ele foi campeão, fez um belo trabalho, porém, na hora de dar continuidade e de arrebentar no outro ano, ele acabou saindo, voltou alguns meses. Depois, ele chega no Corinthians com um contrato somente até o final do ano, sem multa, sem absolutamente nada, contrato somente até o final do ano. E os jornalistas que estavam fazendo a cobertura do evento perguntaram para o Cuca por que o Cuca não fica por muito tempo nos clubes. e ele acabou abrindo o jogo. A gente vai ver o que ele disse a partir de agora. Em 2011, 2012, no Galo, tinha um menino que era lateral-direita. E eu consegui ver nele uma diagonal que nenhum outro menino fazia. Mas como esse rapaz fazia diagonal? Ele acabou jogando de ponta esquerda, que era o Bernardo. Em 2016, no Palmeiras, um menino que estava brotando, estava na ponta esquerda e eu consegui ver nele, e também a aceitação dele, de ele ser o centroavante do Gabriel Jesus. E ele é um centroavante, na condição dele, dos melhores do mundo. Em 2021, no Galo, eu tive uma conversa com o Hulk para que a gente trabalhasse de centroavante, mas não de costa para a jogada. De lá, estar próximo do gol, ter o arremate mais próximo. É o melhor centroavante do Brasil. Um dos melhores centroavantes do Brasil. É verdade. Os caras falam também que eu saio. Eu gosto um pouco de ficar com a família, eu gosto de ficar com a minha neta. E o tempo vai passando, sabe? Cada vez fica mais difícil ficar longe de casa. E até por isso que eu fiz um contrato de 8, 9 meses. Se as coisas forem bem, no final do ano a gente renova e fica mais um ano. Se elas não forem bem, automaticamente você não tem custo. O clube não fica amarrado a pagar multa, nada. Mas é um defeito meu. E os torcedores têm razão. Muitas das vezes eu poderia ter continuado nos trabalhos e acabei abortando. Então, como você viu, essas foram as palavras do técnico Kuka quando questionado sobre a continuidade nos trabalhos do treinador. Eu confesso para vocês que acho o Kuka o maior treinador da história do Galo. Eu acho que enquanto o Kuka passar por pouco tempo no Galo, por exemplo, ser campeão e sair, não tem problema nenhum. O Kuka deu o título para o Galo da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se o Kuka vim para o Galo seis meses e o Galo foi o campeão, eu estou tranquilo. É claro que a gente gostaria que ele permanecesse no Galo por mais tempo, mas eu acho que depois dessa última passagem vai demorar um tempo para o Kuka voltar ao Atlético. Mas, de qualquer forma, está aí a explicação do maior treinador da história do Galo, que agora terá o desafio de treinar o time do Corinthians. Gosto muito de você, viu Kuka, mas vou torcer para o Corinthians não arrumar nada essa temporada. Obviamente, eu torço para o Clube Atlético Mineiro e o Galo é acima de qualquer jogador, de qualquer diretor e de qualquer treinador. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.